A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não te deram armas. Há tropas por toda parte. Fomos descobertos? As bombas estão protegidas na câmara. Quando a patrulha for embora, eu tiro vocês daqui. Vai, depressa. Não temos muito tempo. Acharam um caminho que evite as patrulhas. Se cuidem. Se virem vocês, já era. Quando chegarem à porta de segurança, esperem. Nave inimiga à frente, mas não nos viram. Abrirem a porta quando passarem. Tá, eles se foram. Me dá um segundo. Vai, vai. Conseguir, vamos! Se avistarem vocês, vão para a ponte o mais rápido que puderem. Patrulha, cuidado. Eles viram vocês. Não parem. Patrulha, chegado. Cuidado. Aqui, todos. Vou encontrar uma saída. Tem um tubo de transporte logo ali. Pode funcionar. Pronto, esse tubo vai levar para longe das patrulhas. Não foi feito para seres orgânicos. Tomara que não seja um problema. Não foi feito para seres orgânicos. Tomara que não seja um problema. Parece que estamos seguros. Por enquanto. Depressa. Não temos muito tempo. Verão outro tubo desses à frente. É preciso reverter o fluxo de ar. Um segundo. Agora, calma. Só preciso... Agora, isso aqui... E pronto. Entrem no tubo. Vocês vão sair direto na câmara. Essa é a câmara de abdução. Vou fazer a minha parte. Mantenham as mochilas perto das bombas. Certo. Vou começar a sequência de armação. O que foi? O sinal foi cortado. Vou dar um jeito. Sobrevivam! Não. Não pode ser. Pensei que fossem nos deixar em paz. O último cubo quase destruiu a ilha. Não. Isso. Vamos. 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 Nós temos que acabar logo com esse troço. Temos que armar as mochilas. Você pode ir firme? Para as janelas. Temos que armar as bombas. Agora! A sequência está indo muito bem. Quase lá. Conseguimos! Fizeram sua parte. Agora é a minha vez. Estamos lutando em desvantagem. Eles têm mais armas que nós. Não trarei vocês para casa. Não se isso fizer com que essa coisa tenha chance de ir parar na ilha. Câmbio e desligo. Não! Seis queira! Seis queira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.